Olha que notícia boa! Vocês lembram do caso da Rayane Gama? Ela estava grávida e foi atropelada na calçada de um shopping em Cruz das Almas. Pois bem, graças a Deus ela recebeu alta e agora se recupera em casa. Após 15 dias internada, Rayane Daniela da Costa Gama, de 25 anos de idade, teve alta. Agora ela se recupera em casa dos traumas. Depois desse susto, eu estou maravilhando pouco a pouco, né? Por causa que não é fácil. Não é fácil passar por um susto desse, que incomoda mesmo a cavícula para dormir, que não está que nem antes para a pessoa dormir, né? A cabeça dói bastante por causa da cavícula e do pescoço. Aí eu tomo o inflamatório para poder aliviar a dor, né? Para se locomover agora, depende da cadeira de rodas, até tirar o gesso da perna direita. Não posso pegar peso, não posso andar, não posso fazer nada, tem que ser só na cadeira de rodas. A cadeira de rodas foi doação e veio de longe, da cidade de Recife. Foi uma doação do nosso amigo Roberto, mais conhecido como Beto, um cara de um coração enorme. Amigo nosso aqui do Vanderlan, e ele resolveu fazer essa doação para ajudar a nossa amiga Rayane, né? Que está sofrendo com esse acidente. Enquanto o seguro DPVAT não sai para a vítima, o pai de Rayane pede que o condutor Arthur Fontes arque com as despesas. De tratamento, de medicação, de alimentação, até ela se recuperar. É o que nós gostaríamos, a gente não quer dele, do Arthur. A gente quer que ele dê condições de fazer o tratamento e venha arcando com as despesas até ela se recuperar. O que você espera aí da justiça é para a liberação do seguro DPVAT, que vai lhe ajudar bastante, né? É, que a justiça vai cumprir o seu dever, né? Mudamos de assunto agora para falar de futebol. CSA e CRB jogaram no fim de semana, venceram e o resultado é bom demais para os alagoanos. Não é, Rafa? Com o Galo no G4 e o Azulão fora da zona de rebaixamento? Boa noite para você e para o Emerson. Boa noite, Italini. Boa noite, pessoal de casa que está acompanhando o Jornal do Estado. Pois é, Italini, final de semana perfeito para Alagoas. No sábado, o CRB venceu o Curitiba por 2x0 fora de casa e ontem deu CSA aqui. Entre CSA e Ceará, 1x0 aqui no Trapichão. Emerson, começando pelo jogo de sábado, o CRB continua sendo o melhor visitante do campeonato, né? É bom que continua assim, né? Boa noite, Rafa e Italini, os amigos de casa. O CRB fez um jogo acima da média, principalmente no que se refere no primeiro tempo. Para mim foi a melhor atuação do CRB jogando fora de casa nesse campeonato. Conseguiu fazer o placar jogando só no primeiro tempo, que os dois gols foram marcados pelo Felipe Ferreira e pelo Léo Ceará ainda na primeira etapa e administrou o segundo tempo inteiro sem sustos, quando o time do Curitiba conseguia chegar e teve uma grande oportunidade. Por volta dos 20 minutos da segunda etapa, dentro da pequena área, e o Vinícius fez uma grande defesa. Tomasse um gol ali ficaria complicado, a pressão aumentaria. Mas o CRB soube administrar o jogo, venceu com muita autoridade e finalmente entrou no G4 da competição. Emerson, em ontem teve CSA e Ceará e deu azulão. Finalmente o CSA saiu da zona de rebaixamento, né? Finalmente. O Argel vem conseguindo dar uma consistência defensiva ao time e aprimorou muito a questão da velocidade para o contra-ataque. E os jogadores, principalmente o Carlinhos e o Dauan, vem chegando muito forte na linha de frente. O time do CSA das últimas seis partidas conquistou 11 pontos. É muita coisa para um time que estava muito mal dentro da tábua de classificação. Permite que o torcedor do CSA sonhe com a permanência na primeira divisão. Hoje, o CSA está fora da zona. Se o Campeonato Brasileiro, Série A e B, acabasse hoje, a gente teria dois times no Brasileirão da primeira divisão em 2020. Isso é possível, Emerson? É possível sim. Muita gente questionava. A Alagoa não tem que consertar o time na primeira divisão. O CSA subiu no ano passado. Por que não o CRB subir esse ano e o CSA ficar? Resta ao torcedor, torcedor e os dirigentes trabalharem para isso. Show de bola. Valeu, Emerson. Então é isso, Italini. Amanhã a gente volta com mais Arena aqui no Jornal, porque o CRB entra em campo. Futebol não para. Boa noite. Obrigada, meninos. Boa noite para vocês e bom início de semana. O Jornal do Estado fica por aqui para rever as reportagens exibidas hoje e também ter acesso a outras informações. Acessa o OP9, que é o nosso portal. Eu te desejo uma excelente noite de segunda-feira, uma semana tranquila e te espero amanhã às 7h20 da noite. Vamos juntos, eu e você. Tchau, até amanhã. E aí E aí E aí Tchau.